Um teatro infantil como forma de chegar às crianças e alertar para a importância da não discriminação, da solidariedade e do respeito dos outros. A maioria destas pessoas nunca tinha subido ao palco, mas aceitou o desafio de interpretar papéis que se cruzam com a sua história de vida e com o preconceito. Eu pergunto com a pessoa que ia passar por aquilo que passaram. Saí das regras todas, de tudo que se supone que está correto. Passam tudo isso, votam e de repente são tão disciplinados e encaran com essa responsabilidade este projeto. E isso é uma prova, uma prova grande de que se pode votar a começar. Corta! 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 Corta!